Música Oi gente! Eu não gosto disso. Eu fazia e a Letícia achava muito irritante. E eu comecei a fazer ainda mais pra irritar ela. E vocês gostaram, tá aí né? Irmã Letícia! Porque a gente vai gravar um vídeo de penteados. Vocês estavam pedindo muito pra gente gravar um vídeo juntas. Principalmente o vídeo de penteados, né? Porque a gente já gravou o vídeo da nossa finalização aqui no canal. Mas, como o nosso cabelo é muito diferente, os penteados ficam bem diferentes nos nossos cabelos, né? Aí a gente decidiu trazer esse vídeo pra vocês. Eu vou fazer em você penteados que eu costumo fazer no meu cabelo. E outros também que eu nunca fiz. Então, que sirva de inspiração aí pra vocês que tem o cabelo parecido com o da Letícia. Você quase não faz penteado, assim. É, eu não tenho esse costume de fazer penteado. Principalmente muito elaborado, assim, diferente. O que eu faço é muito simples. É, até mesmo ter um vídeo no seu canal, né? De você ensinar uns penteados mais fáceis. Que eu sempre uso. É, esses você usa. Agora esses daqui que a gente vai fazer são mais diferentes. Então é isso. Vamos lá. Então vamos lá. O primeiro penteado, ele é mais romântico. E fica legal pra você usar numa festa, durante o dia ou até mesmo a noite. Eu começo pegando essa parte da frente do cabelo. E eu vou torcendo ela pra lateral direita. Fazendo tipo um topetezinho, sabe? É muito fácil. E eu vou prendendo tudo com grampos mesmo. E a ideia é você ir prendendo essa mecha, né? Essa parte da frente do cabelo. Ao redor, assim, fazendo como se fosse uma coroa, sabe? Atrás. E aí eu vou pegar outra mecha, né? Menor do lado esquerdo. E vou fazendo a mesma coisa. Essas duas partes, né? Essas duas mechas vão se encontrar. E como eu disse, fazer tipo esse efeito de coroa de cabelo. Depois eu pego uns grampos que tem uns strass na ponta, né? Umas pedrinhas brilhantes. E fui colocando nessa parte do cabelo pra dar esse efeito mais romântico, mais festa. Mas você pode colocar pérolas, pode colocar flores também, que vai ficar lindo. Ou até mesmo um lacinho. E tá pronto o penteado. O segundo penteado é super estiloso e despojado. E eu acho que fica muito legal com o tipo do cabelo da minha irmã. Primeiro eu separo uma franja ali na frente, né? E deixo elas soltas pra dar esse efeito de franja mesmo. Depois eu separo uma parte um pouco mais atrás, assim, mais no topo da cabeça. Depois eu fui rodando e fazendo coque. Pra prender, eu prendi com grampos mesmo. E o segredo pra dar um efeito mais despojado e mais volumoso ali no coque. É você ir mexendo com a mão mesmo. Você vai puxando, amassando e arrumando ali com a sua própria mão mesmo. E também vai vendo se o grampo ficou firme, se vai precisar colocar mais grampo. E é isso! Tá pronto o penteado. Agora é só fazer carão. O terceiro penteado é um penteado que eu costumo fazer em mim. Eu tava super curiosa pra ver como ia ficar no cabelo da minha irmã, já que é bem diferente do meu. Eu fui partindo o cabelo dela de lado e aí eu peguei uma mexinha, separei uma mexinha, apliquei um gel nela e depois fui torcendo ela pra trás. O segredo é você torcer bem firme pra dar aquele efeito de trancinha embutida, sabe? E aí depois você pode prender com o grampo. Eu fiz três torcidinhos na lateral e eu acho que foi o que ficou mais legal, assim, pro cabelo de lado. Mas se você quiser, você pode fazer no cabelo todo e deixar ele todo pra trás, sabe? Fazer em toda a parte da frente do cabelo. Fica lindo também. E lembrando que eu tô fazendo os penteados, mas são penteados fáceis também. Que você mesma pode tentar fazer no seu cabelo ou tentar fazer no cabelo da sua irmã, né? Da sua amiga. Depois é só dar uma ajeitada ali no cabelo, colocar ele de lado, arrumar a parte de trás e tá pronto o penteado. O último penteado é pra você ficar com aquela cara de fina, sabe? De mulher poderosíssima. Eu fui partindo o cabelo da minha irmã no meio. Não precisa partir até o final, porque não é Maria Chiquinha. É só essa parte de cima mesmo, da cabeça. Depois, com a mão mesmo, eu fui, tipo, desembaraçando e abaixando o volume ali da raiz do cabelo, sabe? Nessa parte de cima, pra ficar aquele efeito bem lambido mesmo. Depois eu amarrei o cabelo dela no baixo, assim, com o rabicó. E você pode desencanar da definição. Não liga pro frizz no comprimento do cabelo, porque isso também é um charme do penteado. E aí eu fui aplicando o gel na raiz, né? Pra dar aquele efeito lambido. E tá pronto o penteado. Gente, sinceramente, eu achei que ficou muito lindo. Achei que deu super certo com a minha irmã. E eu também fiz esse penteado no meu tipo de cabelo. E já tem vídeo aqui no canal. Se você quiser, é só conferir. E é isso, gente. Se vocês gostaram do vídeo, não esquece de clicar em gostei. Se inscrever aqui no meu canal. E se inscrever no canal da Letícia também. Porque, gente, a gente gravou um vídeo pro canal dela, respondendo perguntas que vocês perguntaram pra gente. Então tá muito legal. Tem várias curiosidades, vários bate-papos. Saindo desse aqui, você já corre lá. Pra esse, da Letícia, tá bom? Então é isso. Beijo e tchau! Tchau!